Adivinha quem é que tá arrumando mala pra participar de evento de quadrinho de última hora? Esse cara! São seis e meia da manhã e a gente tá quase pronto pra sair pro evento do Indie Comic Creator Con que vai ser em New Haven, Connecticut. E eu vou mostrar um pouquinho desse trajeto pra vocês e também, claro, um pouco do evento. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do Quebra-Cabeça. Meu nome é Mário Kau, eu sou quadrilhista, ilustrador e professor e também faço vídeos aqui pro YouTube. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só conferir os links que estão aqui na descrição do vídeo. Então, pé na estrada! A gente começou a jornada pegando a balsa em Port Jefferson, cidade vizinha nossa, que atravessa o mar entre Long Island e Shaking Bridgeport, Connecticut. É lento, leva uma hora, mas é tranquilo. Tem comida, banheiro e até uma vista bonita. Pena que nesse dia tava nublado e frio. Já em Connecticut, pegamos o trem até New Haven, que é a capital do estado, onde fica também a Universidade de Yale. Eu acho que no total a gente levou umas três horas pra chegar no evento. E eu comecei esse vídeo falando que eu tava me preparando pro evento de última hora. Deixa eu te explicar como isso aconteceu. Geralmente, eu me preparo muito, muito bem pro evento. E eu sei que eu vou participar de um evento com muito tempo de antecedência. Mas dessa vez foi diferente. Na real, eu tava sabendo desse evento desde o ano passado, em 2023. E eu já tinha me inscrito pra ter uma mesa no evento. E eu também fui aprovado. Porém, a data pra pagamento da taxa da mesa pra garantir essa vaga caiu exatamente no período do final do ano que eu tava de férias no Brasil. E aí eu não consegui fazer esse pagamento. Ou seja, eu perdi a vaga no evento. Passou bastante tempo e eu até desacelerei o processo de edição do Teardrop, que é o meu novo quadrinho, que deveria ser lançado lá nesse evento. Eu achei que eu nem ia mais. Mas aí, numa reviravolta do destino, eu fiquei sabendo de última hora, na véspera, que ia ter uma vaga pra mim no evento, se eu quisesse. Eu tava fora de casa, foi uma correria, eu tinha que arrumar tudo de última hora, mas eu topei e eu fui. E valeu muito a pena. Vem cá ver um pouquinho de como foi esse evento. Enfim, debaixo de chuva, chegamos no evento, que rolou na South Connecticut State College. Parecia meio vazio, afinal, o final de semana, né? Mas ao chegar no salão do evento, eu me senti em casa. O IC3 é um evento focado primariamente em quadrinho independente. Não tem feira de badulac brinquedo, não tem atores, dubladores, nem cosplay. O foco é quadrinho mesmo. E não o quadrinho de reitora grande, o quadrinho independente. E isso foi excelente. Acabou sendo o primeiro evento realmente sobre quadrinhos que eu fui aqui nos Estados Unidos. E isso se reflete no público também, que foi lá atrás do que a gente tinha pra oferecer. Nossa arte, nossas histórias, nossa experiência como autores independentes. Eu conheci artistas estabelecidos e com uma obra sólida. E também gente que tá começando e cheio daquela energia boa. Estudantes em busca de feedback e profissionais, bom, como eu, que acreditam em seu trabalho e incentivam a galera nova a continuar perseguindo sua paixão. Alguns desses autores, inclusive, eu reencontrei no Moca, que é outro evento de quadrinhos no fim de semana seguinte. A gente começa a ter uma noção maior de comunidade e ver quem são as figuras que mais aparecem nos eventos da região. Com sorte, a gente acaba fazendo novas amizades também e conhecendo mais do trabalho desse pessoal. Inclusive, falando em amizade, já vou deixar aqui um baita abraço pro Jimmy So, meu vizinho de mesa no evento. É um cara super gente boa e com quem eu e a Mônica tivemos conversas muito profundas sobre vida, arte, quadrinhos, filhos, escolhas, trabalho. Bom, depois de um evento desses, a gente volta exausto, mas muito realizado. A jornada é longa, é outra vez Uber, treine e balsa, mas vai do cada segundo. Uma pizza e uma cerveja depois e eu tô pronto pra outra. Um brinde aos quadrinhos independentes, então. Bom, você me ouviu falando sobre a minha nova HQ. Uai, você não tava sabendo? Então fica ligado aqui no canal que logo vai sair um vídeo falando sobre Teardrop, esse novo lançamento. Mas desde já, por que não assinar a minha newsletter? É a melhor forma de você se manter por dentro do meu trabalho, dos eventos, dos meus textos, dos meus quadrinhos, tendo acesso antecipado a um monte de coisa importante e também a desenhos exclusivos que eu só mostro lá. E uma das melhores coisas de ir em evento de quadrinho, claro, é conhecer o trabalho dos meus colegas. Eu trouxe muita coisa interessante pra casa. Dá uma olhada. Além do quadrinho do Jimmy, que tem um recurso narrativo muito bacana, olha só ele se desenrolando aqui. Eu vou destacar Your Song, que é um quadrinho que eu peguei por acaso, eu tava indo embora do evento, tinha uma mesa com amostras da gráfica que patrocinou o evento. E essas amostras eram gratuitas, então eu peguei esse quadrinho porque foi a capa que me chamou a atenção. Eu lembro que na hora eu até pensei, vai ser muito interessante se o quadrinho mais legal que eu comprei nesse evento foi justamente esse que eu peguei por acaso na saída. E foi. Bom, o evento finalizado é hora de arrumar as coisas, desfazer a mala, contar o estoque, olhar a planilha de vendas, contar as vendas, fazer a contabilidade, todas essas coisas que eu já tô acostumado a fazer em evento de quadrinho. É muito importante você se organizar antes, durante e depois do evento. Lembra que se você quer levar isso a sério, não adianta você fazer as coisas de última hora e não ter controle nenhum sobre as suas vendas, sobre o que entra, o que sai de grana, na quanto você investiu. E eu sei que nesse evento eu fui de última hora, mas ainda assim eu me organizei da melhor forma possível. E eu queria ressaltar aqui o quanto é importante essa coisa de ir nos eventos, seja como público, pra conhecer o trabalho das pessoas, dos artistas, e também como artista pra você mostrar e vender o seu trabalho. Porque a gente faz parte de uma comunidade. Todo artista de quadrinho faz parte de uma comunidade. E é muito importante você conhecer as pessoas, fazer parte delas. Descobrir novos artistas de vários níveis e tempo de carreira. E ver que eu faço parte disso também. E que muitas vezes a minha experiência prévia no Brasil é essencial. Não só pra mim, mas também pra ajudar quem eu puder ajudar aqui. Conhecer novas histórias, narrativas, estilos. E ver que os quadrinhos continuam sempre sendo uma linguagem incrível de diversidade e criatividade. É preciso existir. E pra isso você tem que ter material pra mostrar e vender também, claro. É por isso que eu tô publicando minhas histórias em inglês aqui. E eu ainda me sinto meio estranho de estar aqui e meio que ter que trilhar o caminho já trilhado muitos anos antes. Mas acho que justamente por causa dessa experiência que eu tenho, o caminho fica um pouco mais curto e mais tranquilo. E eu tô me inserindo nessa cena, nesse mercado dos quadrinhos, com toda a experiência de 20 anos fazendo isso no Brasil. Por isso, é preciso se manter criativo e apaixonado. Muito obrigado por verem esse vídeo e pela força que vocês estão sempre me dando, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem ligados aqui no canal. Se inscreva se você não se inscreveu. Deixa um comentário, claro. E considera assinar minha newsletter e me seguir nas outras redes sociais. Um grande abraço pra vocês. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Corta! Tchau, tchau.